Natália Pereira, no passeio na praia de Sabiaguaba, tem umas dunas maravilhosas. Lá embaixo tem, ó, nós descendo na praia, nas dunas, eu e minha irmã descemos até chegar embaixo. Essa duna é tão alta, que a pessoa sobe lá pra ficar olhando o pôr do sol, pôr do sol maravilhoso. Descem, descem, descem até chegar embaixo na pista. Aí os pessoal ficam lá em cima só olhando, porque lá eles estão olhando o pôr do sol, né? Muito top o pôr do sol. Olha aí, chegando. Olha aí de novo, embaixo do pôr do sol, esse daí. Olha que lindo. Mostraram isso que ela tá passando. As pessoas esperando o sol, o pôr do sol. Gravando o sol. E olha que lindo. Vão! E olha que lindo! E olha que lindo. É um dia isso que eu não trouxe.